Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol, eu trabalho com limpeza há muitos anos nos Estados Unidos. Eu cheguei em 2000, no ano de 2000, e eu comecei a fazer faxina aqui no ano de 2000. Então eu fiz faxina de 2000 a 2010, daí eu fui embora para o Brasil. E em 2019, janeiro de 2019, foi 2019 ou 2018? Acho que foi 2019. Eu voltei para os Estados Unidos e comecei a fazer faxina de novo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns produtos que a gente usa aqui para fazer faxina. Para vocês que ainda não tem uma ideia, saber mais ou menos o que é usado para fazer faxina aqui nos Estados Unidos. Vou começar pelo Windex, que é o mais famoso. Esse é o Windex. Temos vários tipos de Windex. O meu favorito é o Windex de vinagre. Eu amo o cheiro, amo a textura dele. Ele não deixa muitas marcas em vidro e espelho. E por isso eu prefiro o de vinagre, mas eu estou sem o de vinagre. Então esse daqui é o tradicional, o azuzinho. A gente usa ele para limpar quase todo tipo de superfície. Mais vidros, portas de vidro. E junto com ele tem esse glass cleaner, que esse daqui eu uso mais para espelho. Esse daqui é mais para espelho para não ficar nenhuma marca. Porém, gente, há tipos de espelhos e vidros que eu limpo somente com a microfibra, com um pouquinho de água e detergente. Eu acho que ele trabalha muito mais eficaz do que, às vezes, colocar um desses dois produtos no espelho. Então a gente tem que ficar muito atenta também aos raios de sol, porque quando você limpa, às vezes, o raio de sol, ele deixa todo manchado o vidro. E aí, às vezes, ferra com o trabalho, né? O trabalho de limpar todo o espelho. Mas, enfim. Vamos lá para outro produto. Outro produto muito eficiente que eu gosto é o Scrubby Bubbles, que eu uso para limpar banheiro, banheiras. Eu não gosto de limpar com clorox, tá? Eu uso clorox, às vezes, se o lugar está muito... com muita mancha e eu tenho que passar um clorox. Mas eu não gosto. Me dá alergia, me dá asma. Então eu prefiro usar esse produto que chama Scrubby Bubbles. Tem um que chama... Esse daqui também é Soft Scrub. Esse daqui é um... É um... É tipo um... Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse daqui, por sinal, é o melhor. O de sabor... É sabor não. Flavor de limão, né? Cheiro de limão. Olha como ele é branquinho. É uma pastinha. E daí você usa como se fosse um Ajax de pozinho. Só que esse daqui não é pozinho. E aí, junto com esse, tem esse Bar Keeps Friends também, que é excelente. Esse daqui dá para usar em tudo. Ele não danifica nada. E tem ele em pó também. Porém, esse daqui é uma pastinha... É meio líquido, assim. Igual esse daqui. Esse daqui a gente usa para limpar o shower do banheiro. Banheira. Vamos para o próximo. Então, gente. Tem gente que gosta de outros tipos de produto, como 409 para limpar. Eu acho cheiro forte. Tem vários tipos de Clorox aqui. Clorox Clean Up. Uns tem um cheiro mais leve, suave. Outros tem cheiro forte de cloro. E eu não posso. Então, às vezes, eu faço uma misturinha e coloco aqui dentro. Esses containers aqui. Você compra na loja de um dólar ou no Walmart. Um dólar, geralmente, que custa. Eu coloco metade vinagre e metade detergente líquido. Que eu uso o Palmolive ou o Dow. E aí, eu uso essa misturinha, às vezes, para limpar. Banheira também serve. Uso para limpar, às vezes, isso daqui. Mármore também. Tem gente que não gosta do cheiro. Tem cliente que é enjoada, que não gosta do cheiro. Mas, quando não tem ninguém na casa, eu limpo do jeito que eu gosto de fazer. Que dá resultado e que vai ficar bom. Papel, toalha, não pode faltar. Eu, particularmente, gosto da marca do Cusco, do Kirland. Para mim, o Kirland e o Bounce são os melhores. Que não ficam quebradiços. Não mancha onde eu passo. Sabe? Ele não deixa aquele rastro branco. Porque papel, papel toalha de baixa qualidade, ele ferra com o seu trabalho. Você está limpando e ele está deixando sujeirinha, pozinho branco, sabe? Então, eu gosto sempre de estar usando uma boa marca. O que eu uso para limpar? Geralmente, são papel toalha e um banheiro. Que eu limpo o toalete. Tudo com papel toalha. É descartável. Esses paninhos microfibras aqui tem que ter de monte. Porque eu seco o shower com ele. Porque, gente, eu lavo o shower, né? O box do banheiro, tudo. E eu seco. Eu nunca deixo molhar. Tem gente que diz que cliente prefere que vê molhado, que sabe que lavou. Eu não concordo. Eu acho que fica um serviço grosseiro. E eu acho, sim, que a gente deve limpar e secar bem bonitinho, tá? Olha, outro produto que eu gosto muito de usar. Esse é perfumado. Maravilhoso. Deixa a casa perfumadérrima. Só que eu só uso o quanto tem na casa, tá? Eu não levo o meu produto para limpar a casa dos outros. Então, aqui na minha casa eu tenho. Chama Mayers. E eu geralmente compro no Target. No Target, né? Produto para o chão. Eu gosto de limpar com o Mr. Clean. Não uso muito, tá? Mr. Clean é um produto super cheiroso. Eu coloco, geralmente, no balde com água. Eu vou mostrar para vocês o meu mapa. Eu uso esse mapa aqui. Geralmente, eu carrego toalha de rosto. Rosto para limpar com ele. Toalha boa de rosto, né? De boa qualidade. Eu faço um furo no meio e coloco aqui, gente. Tá? Vou usar em capo aqui e uso isso daqui. Quando eu não uso isso daqui, porque tem cliente também que não tem mapa e tem só esse daqui. Aí eu sou obrigada a usar esse daqui que já vem com um Jet Clean, né? Um líquido aqui. Esse daqui, inclusive, tá com o Mr. Clean. Ele vem com um paninho. Que daí você tira para lavar depois. Isso daqui é serviço rápido, sabe? Nem sempre limpa bem isso daqui. Mas tem cliente que só tem isso daqui. Mas, enfim, né? Para limpar o toilet do banheiro, eu uso esse produto aqui, que é o do Clorox. Que é o pato do Clorox. Tem outras marcas também, tá, gente? Estou mostrando o que eu uso só. Outra coisa para limpar também são esses wipes do Clorox ou wipes de Lysol. Agora, com o coronavírus, né? A gente está sempre limpando e desinquetando direitinho. E aí, eu também tenho esse Lysol spray aqui, que eu gosto de espreiar tudo. É para tirar poeira. Para tirar pó. O que eu faço? Eu gosto de usar esse Swiffer. Algumas pessoas ainda são acostumadas a limpar com espanador, né? Só que o espanador me dá muita alergia. Porque ele fica captando toda a poeira. E aí, quando você usa, ele tende a sair a poeira. Então, isso daqui, ó. Você troca sempre, né? Que fica sujo. Eu tenho dois tiradores de pó. Um é grande, que estica para tirar pó onde eu não alcanço. E esse daqui de mão. E aí, eu amo isso daqui, gente. Chama Swiffer. Esse produtinho aqui, ó. É indispensável. Eu tiro a poeira com ele. Aí, depois eu venho. Nos móveis de madeira, eu uso o plaid. Eu espirro um pouquinho do plaid. Faço assim, pra ficar menos produto. E passo ele pra dar o lustre. Mas, tem muitos clientes que não gostam que usam plaid. E tem também móveis que ficam todos manchados com plaid. Então, pra móveis que mancham com plaid, Eu coloco uma gotinha de água. E só o pano úmido. Bem um pouquinho, né? Eu tiro o pó, então, com ele. Mas, primeiro eu uso esse pra tirar o pó. Depois eu lustro, tá? Assim que eu faço. Pra limpar fogão. Esse daqui é um limpador cooktop. E aí, eu passo ele com uma esponjinha. No cooktop todo, né? O negócio de vidro do fogão. Passo com a esponja. Depois eu venho com isso daqui, ó. Isso daqui é como se fosse uma espátula pra tirar o grosseiro. E aí, eu limpo assim. Sabe? Tirando o grosseiro. Ou então, eu uso essas lâminas aqui. Eu uso essas lâminas. Compro na lojinha do Home Depot. Ou em qualquer outro lugar. Que isso daqui chama... Razor blades. Razor blades. Isso daqui a gente usa pra tirar excesso de construção. Limpar o fogão. Dá pra limpar várias coisas com ele, tá? Da casa, assim, encardido. Mas você tem que saber usar pra não riscar. O que mais que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês? Ah, esse produto eu gosto. Isso daqui não é obrigatório, claro. Porque é uma coisa, né? Isso daqui chama Glade. É pra carpete. É um pozinho que dá cheiro no carpete. Eu gosto de usar. Porque, gente, depois que eu limpo. Dá um cheiro de limpeza maravilhoso. E falando em carpete. Eu vou mostrar pra vocês o meu vacuum. Que eu amo. Eu odeio, gente, esses vacuum que são uma peça só. Porque pra gente que é faxineiro. Não dá pra limpar direito, tá? É horrível pra limpar escada. Então, o meu vacuum que eu não abro mão é esse aqui da Canemore. Esse da Canemore. Esse é um vacuum que eu uso. Essa parte é pra hard floor. Pro chão mesmo, duro. E ele tem pecinhas aqui dentro que são pra limpar sofá, escada. Vou mostrar. É, o marido já pegou, né? Que aqui em casa é minha mãe e meu marido pra usar o mesmo veck. Aí usa pra limpar o carro. Aí deixa ela fora. Ó, essa peça aqui é pra limpar cantinhos. E essa peça aqui é pra limpar o carpete. Que eu acho maravilhoso. Que ele tem essas peças. Porque dá pra limpar todas as esquininhas. Dá pra limpar o sofá. Dá pra limpar tudo. Então, esse é o meu vacuum. Canemore. Eu amo ele. E todo mundo que me pergunta. Ai, Carol, qual é o vacuum melhor pra fazer faxina? Qual é o vacuum melhor pra limpar? Esse vacuum que tem várias peças. Ele não é muito leve. Mas ele deixa bem limpinha a casa. Gente, eu acho que... Ah, tá. Esse daqui também é um produto que eu uso pro chão de madeira. Chama Bona. Ele tem pra chão de mármore também. E pra pedra. Tem vários tipos, tá? Eu comprei esse daqui no Home Depot. E esse daqui é pra chão de madeira. Então, eu limpo com esse daqui. E aí, eu esburrifo no chão e passo esse, tá bom? Então, gente. Eu acho que é mais ou menos esses produtos que eu uso sempre, tá? O index não pode faltar. Tem um produto que eu tô sem ele. Que é pra isso daqui. Pra mármore também. Ele é um... Tipo esse daqui. Só que é pra mármore. Pra limpar a pedra, tá? Também é muito bom. Esse daqui também é pra... Esse daqui também não pode faltar, gente. Esse daqui é pra limpar stainless steel. Inox, né? Essas coisas de... Cinza. Eu uso ele com um paninho desse daqui também. Pra lustrar os móveis. E ele dá um acabamento maravilhoso. Muito bom. Uma coisa que eu ia falar pra vocês. Banheira. Em Nova York, banheira. Tem muita banheira antiga, tá, gente? Muita banheira velha. E que, às vezes, as pessoas que chegam do Brasil vão querer passar bom bril pra limpar. E isso nunca na vida pode acontecer. Porque o bom bril, ele risca todinha a banheira de louça. Essas banheiras mais velhas que tem em Nova York, Massachusetts. Aqui na Flórida é mais plástico. Banheira plástico. Não tem muito essas banheiras antigas. Porque as casas lá no norte são mais antigas. Então, muito cuidado. Não usa brilho. Aqui quase não se usa brilho pra limpar as coisas. Brilho é bom bril, tá? Quase não se usa bom bril pra nada aqui. Porque todo mundo só usa essas esponjinhas mais leves. E o produto tem que ser um produto bom de qualidade pra poder limpar. Então, o que que eu faço geralmente? Quando eu chego na cozinha pra limpar a cozinha, Eu já passo o produtinho no fogão. Tem fogão aqui de tudo, quanto é tipo. Tem fogão a gás, elétrico, cooktop, essas coisas todas. Então, eu faço isso. Eu passo o produto no fogão e aí eu vou mexendo no resto. E no micro-ondas também, gente. Muito cuidado pra limpar micro-ondas. Micro-ondas, micro-ondas, geralmente é só sabão e água na esponja. E só porque é uma coisa que você aquece seu alimento. Então, não pode usar produto. Não pode esprear clorox nunca no micro-ondas. Porque às vezes os brasileiros chegam e querem dar uma lavada no micro-ondas, né? Com cloro e não pode, tá? É mínimo de produto possível. Geralmente é só água e sabão. O que mais? Tá, no banheiro. Quando eu chego, eu já dou uma olhada já no shower, né? No box. E eu espirro lá o produto. Geralmente é esse scrub bubbles. Ou o soft scrub. E eu deixo agindo. Enquanto isso, eu vou limpando o resto. Eu deixo o produto no vaso também já. No toilet. Jogo o produto. Aí eu vou lavando a pia. A pia eu gosto de lavar também com esse produtinho aqui. Que eu já mostrei pra vocês. Que é o soft scrub. E é isso. Eu vou deixando agir um pouco o produto. Não se mate. Não fique usando clorox. Você vai acabar com a sua saúde. E a hora que a patroa tiver que te mandar embora, ela vai te mandar embora. Sabe? Ninguém é grato o suficiente pra te manter se você ficar faltando por doença. Então, gente. Cuida da saúde de vocês. Produtos. Tem muitos produtos green aí no mercado, tá? Eu não uso não. Porque eu não gosto. Eu não acho necessidade. Mas, de vocês aí que tem alergia, coisa assim. Vale a pena investir no produto green. E que não tenha muita química. Igual eu disse pra vocês. Faz a misturinha do vinagre com o detergente. Que também funciona super bem. E é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas sobre produto e faxina. Deixa aqui nos comentários embaixo. Escreve no meu canal pra me ajudar. Deixa um joinha também pra me ajudar, por favor. E é isso. Eu vou fazendo vídeos aqui de coisas de limpeza. E ajudando quem quer começar uma nova vida aqui nos Estados Unidos. Fazendo faxina, tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.